Mano, baguncei com o jogo, velho. Baguncei. São Caetano e Corinthians. São Caetano e Corinthians e Mogi. Metemos três ou quatro no Corinthians. Três a um, quatro a um, não me lembro. Mas joguei pra caramba, velho. Destruí. Tu sabe quando tu vai bem pra caralho, né? E aí, pô, na narração, não lembro o cara que falou, pô, o que falta no time do Corinthians é o Douglas. Mano, e aí começou, velho. Pô, tinha que lembrar o nome desse narrador, né, mano? Cara, tá próximo aqui de lembrar, é. E aí, deu, o quê? Umas duas semanas, um pouco mais. Eu tô almoçando em casa, os caras, ó, vem aqui na sede. Tá uma notícia aqui, eu falei, pô, o que que eu fiz, velho? Eu nem imaginava, né, mano? Falei, fiz merda, velho, fiz merda. Já fui... Porra, a comida já travou aqui. Cheguei lá, olhei, aí era o Zago, era diretor, e o Mário Gobi. Aí, quando eu entrei, assim, eu vi os caras, eu falei, mentira, mano, os caras vão me levar. Premedeira da porra, velho. Que da hora, tio. Mano, bagulho foda, velho. Que da hora. É muito maneiro, assim.